o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma conta aqui na área mano hoje eu estou no texas roleplay vestida aqui de cowboy faz exatamente quase não faz mais de um mês acho que um mês que eu não entro aqui no servidor e hoje mano eu entrei aqui no servidor texas roleplay para estar testando aqui mano deixa eu levantar aqui eu vou estar testando aqui se a venda de cavalo ainda tá dando uma grana boa porque antes a gente usava bastante aqui a venda de cavalo né para comprar dinheiro quando eu entrei eu tava formando na venda de cavalo no texas roleplay tem a venda de cavalo tem peixe tem leite e vários serviços mas a venda de cavalo eu acho que é o que dá mais porque ele sempre dá acima de um dólar ele dá dinheiro de um dólar a seis dólares e você não precisa ter nada você entrar na cidade que já tem um laço você pega um cavalo emprestado de alguém e vai lá eu vou mostrar para vocês onde vocês vão estar pegando aí os cavalos beleza deixa eu chamar aqui meu cavalo e cadê meu cavalo tá abrindo ele tá abrindo ele tá aí tá cavalão bonito pequeno cavalinho vamos pegar aqui ele e o local onde você vai estar pegando os cavalos eu vou estar abrindo aqui no mapa eu estou em valentine aqui perto de onde já vende os cavalos aqui que vende você vai estar vindo nessa região aqui aqui ó tá ó você vai descer aqui imagina aqui ó você vai passar por aqui aliás você vem aqui ó entre os W aqui passou nesse W aqui ó na fábrica de olhos aqui ó vem aqui nesse pedaço aqui é o local local onde tem os cavalos mesmo nós vamos lá então pegar aqui ó você se guiar melhor se guiar melhor você vê aqui ó que a estação dos Correios né de valentine está subterno você basta sair por aqui ó por trás dela e vamos embora vamos lá tentar pegar um cavalo e trazer aqui os cavalos parece que o que mais vale é o que tem que sangue eu acho que é uma coisa assim eu acho que não do cavalo acho que ele é o que mais vale mas também se vai depende se você vai judiar na viagem de lá para cá com ele você vem é muito rápido pode ser que ele valoriza um pouco ele chega descansado será assurrado ou algo assim eu não tenho mas não estava acontecendo isso quando eu tava vindo muito rápido com o cavalo tá se você quiser também pegar já uma caça aqui para você vender a carne lá para o açougueiro também dá tá mas eu vou só no cavalo por enquanto a minha gente fazer esse trajeto aqui já na volta você já vai com uma caça né eu achei um cara que não bateu nele você já vai com o cavalo e com uma caça na garota mano aquele cara pode ser estranho né eu acho que não tem aqui agora não sei se você vai reiniciar daqui a mais um pouquinho ó eu venho por aqui chegou aqui ó tá vendo essa carroça aqui quebrada que dá para você por trás dela aqui e não espalhou nenhum aqui que nesse caso eu não apareceu nenhum ainda né para ali também não apareceu nenhum aí você vem e sobe aqui por isso também de pedra porque aqui é um local de spawn de cavalo é do próprio jogo né ainda que seja da cidade não espalha a cavalo aqui então vamos por aqui ó sobe aqui aqui já vai ter mais casa e aí você acompanha aqui ó dessa aqui eu vou falar de spawnar uns ali embaixo ali ó às vezes aparece três ali por baixo ali ó quando aparece ali aparece ali naquela estrada ali caso não aparecer aí você vai ter que dar um giro por aqui ó lá para que lá em cima lá olha lá em cima lá já você já coloca o caso lá e vai chegando aqui perto você chegar perto perto do botão de vira para ele começar a girar o mouse aí ó agora que vai aqui ó vamos tentar lançar um aqui ó nosso filho lá supejo para esse preto aqui ó vai 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 aí passei a fez apertando g e e eu subi subiu agora que tem uma coisa que você usa para guiar o cavalo você vai sempre fazer o oposto do que o cavalo está puxando o cavalo que se eu puxar para esse lado eu apertei agora o ar voltou para cá eu fui para o D e pronto entendeu tipo ele vai para cá você aperta para o outro lado ele vai para trás você aperta para o outro lado sempre assim entendeu começou a ir para trás você começa a puxar para trás e aí você vai conseguir pegar ele rapidamente beleza ele está um pouco cansado ele cansou um pouquinho e já vamos levar ele embora já ó é só deixar seu cavalo ali se não tiver nada de importante no cavalo que aparece bora que bora esse aqui mano é o servidor texas roleplay é é um servidor de Red Dead online né só que IRP aqui eu sou uma ponte também né para variar né sempre sou uma ponte tem mas aqui por enquanto eu tô sem ofício estou ganhando dinheiro só coletando os cavalos mesmo né para você entrar aqui eu acho que vai abrir o para você assistir agora e o discorde também do técnico roleplay vou deixar aí se quiser entrar aqui não tem não tem só isso não tem vários outros serviços que você pode fazer aqui você pode ser delegado você pode ser médico você pode ser é treinador de cavalo entendeu tem vários ofícios aqui dentro você pode participar se você vier com os amigos também você pode ficar montar um bando também né também tem bando tem os bando que assaltam diligência que assaltam bancos compensam na real se você gosta de Red Dead que você vai se dar bem tá ela não tem tocou boy penta por enquanto está no mombo do do próprio jogo né você consegue falar pelo próprio jogo pega aqui no estábulo e aqui a gente vai vender nossa pode bater no cavalo a cavalinha para entrar para ela para sair do outro lado pode entrar aqui tem que ter dado a volta por ali ó é dessas duas vai aqui que vende tá essa e aquela do do santo você tem que vender essa aqui chegou aqui apareceu ali no cantinho alto para vender eu sei alto vamos ver quanto vai dar isso aqui três dólares não tá bom hein tá dando muito bom cara rapaz três dólares por menos menos de cinco minutos de trampo tá bom hein tem você precisar gastar nada você não precisa comprar munição você não precisa comprar não precisa comprar nada mano então é isso galera espero que vocês tenham curtido o vídeo depois vou estar trazendo outro vídeo aqui mostrando outras possibilidades você tá armando sua grana aqui para você comprar um cavalo bacana comprar uma roupa legal aqui no servidor belezinha então é isso eu vou ficando por aqui eu sou uma coisa fica em inclusive oi aqui eu vou ficar na minha roupa legal aqui no afinal 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 aqui é isso eu vou�ir eu vou deixar oi Fui.